A Espanha é mais um país a reabrir suas fronteiras para turistas na Europa, mas o Brasil está fora da lista. Os aeroportos espanhóis começaram hoje a receber visitantes da maioria dos países. A exigência é que o turista seja vacinado contra a Covid-19 por imunizante aprovado pela União Europeia ou a Organização Mundial da Saúde. Viajantes do bloco europeu podem entrar apenas com teste negativo até 48 horas antes do embarque. O Brasil está nas exceções, ao lado de Índia e África do Sul, por causa das variantes do coronavírus. O governo pretende receber até 15 milhões de visitantes nas férias de verão. O turismo representa 12% do PIB espanhol. E depois de atrasos e escassez, a Índia vai retomar o controle da campanha de vacinação em massa no país. O governo vai fornecer doses gratuitas a todos os adultos, prometeu o primeiro-ministro Narendra Modi. Com os números da pandemia em queda, algumas regiões como Mumbai e Nova Delhi estão relaxando as restrições.